Conor McGregor é simplesmente o maior fenômeno comercial da história do MMA. Isso porque o Notório foi protagonista de seis dos sete maiores pay-per-views do UFC e co-autor do segundo evento mais vendido dos esportes de combate, na luta contra o Floyd Mayweather. Mas ainda assim, há quem suspeitasse que o seu poder de alavancagem, de atrair o público, havia diminuído drasticamente pela escassez de resultados. Afinal, pouco antes da luta contra Donald Cerrone, o bicho havia completado três anos sem ter o seu braço levantado. Mas nada disso. Dave Meltzer, conceituado jornalista americano, estima que o UFC 246 vendeu o equivalente a 2 milhões de pacotes de pay-per-view. E se esse número for verdade, só para vocês terem uma ideia, McGregor vs Cerrone vendeu mais do que Mike Tyson vs Ervander Holyfield 1 e 2. No MMA, inclusive, esse evento ficaria apenas atrás de Habib Nurmagomedov vs o próprio Conor McGregor. O cara ainda levou um milhão de novos assinantes ao canal de streaming esportivo ESPN Plus, na ESPN+, nos Estados Unidos. E quem veio a público trazer essa informação foi ninguém mais, ninguém menos do que Robert Iger, CEO da Disney, a dona da ESPN. Ou seja, por todas essas evidências citadas e muitas outras, Conor McGregor vai basicamente escolher o que fazer e quem será o seu próximo adversário. E segundo Ariel Hawane, repórter da ESPN, nos Estados Unidos o alvo já está definido, Justin Gates, que vem de três vitórias consecutivas por nocaute e é o quarto do ranking até 70kg, uma posição abaixo do próprio McGregor. Os contratos ainda não estão perto de serem assinados e, claro, a essa altura do campeonato, qualquer coisa que envolva o McGregor demanda muito planejamento pelos altos custos, mas a escolha já foi feita. Também não está claro qual será o peso do duelo. Justin Gates até hoje só lutou com 70kg e McGregor é ex-campeão da categoria. Mas como na luta contra o cowboy, pode ser que o irlandês opte por eliminar o processo de corte de peso e diminuir bastante o fator desidratação. Agora, não dá para negar, essa escolha também diz muito sobre o objetivo final do McGregor. Porque se ele quisesse lutar agora pelo terceiro cinturão mundial contra Kamaru Usman, ele seria atendido. Ou se o cinturão BMF em posse de Jorge Masvidal fosse o grande interesse, ele veria essa luta facilmente casada. Mas Gates, um nome de menos impacto do que esses dois, prova que McGregor deixou de lado os seus tempos de megalomania e virou um homem pragmático. Não me entendam errado. O americano é carne de pescoço, dureza total, tanto que o McGregor preferiu retornar contra o Donald Cerrone do que enfrentá-lo. Mas entre Usman, Magidal e Gates, o melhor encaixe técnico para ele é, sem sombra de dúvida, a terceira opção. McGregor parece ter entendido também que estará em desvantagem física contra qualquer meio médio legítimo. E se quiser vestir um cinturão do mundo novamente, por mais difícil que seja a tarefa, com 70kg as suas chances aumentam. E outra, mesmo que o objetivo final seja se vingar do Habib Nurmagomedov ou até pegar Tony Ferguson pelo cinturão, quanto mais perto a gente chega de 18 de abril, felizmente menores são as chances de lesão e dele substituir um ou outro. Esperar sentado pelo vencedor dessa luta também não é boa ideia. Caso o Habib vença, ele já entra no Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos, e só volta a treinar em junho. Ou seja, adiciona aí um camp de 3 meses e já estamos em setembro. E Ferguson é outro, né, que com seus treinamentos malucos acumula uma série de lesões e luta em média uma vez por ano nos últimos 3 anos. Então McGregor, que prometeu a si mesmo se manter ativo para alcançar a sua melhor forma em 2020, passa a olhar para o próximo da fila até 70kg. Quanto ao encaixe técnico, vale sempre lembrar que Gate é um Russia All-American e poderia facilmente explorar o ponto mais fraco do irlandês, que é o sistema de defesa de quedas. Mas sabemos também que por algum motivo no MMA o cara não bota para baixo nem que a sua vida dependesse disso. Dá a impressão que ele quer mesmo ser o novo Vanderlei Silva, ou o novo Vitor Belfort, que mata ou morre. Então a gente já tira essa possibilidade da equação. E em pé, por mais que Gate bata assim como um caminhão, ele não é o striker mais polido da categoria. E aqui vale lembrar que ele foi nocauteado por dois caras que o McGregor derrubou com facilidade, Eddie Alvarez e Dustin Poirier. Levar knockdown, ficar bambu, né? Perder o controle das pernas também não é novidade. Em algumas das suas vitórias já vimos isso. Ou seja, seu sistema defensivo em pé é bem vulnerável. E por mais que o cara tenha queixo, coração, engolir a mão esquerda do McGregor limpa não é uma boa estratégia. Claro, por outro lado, sua mão direita também é perigo constante. Quanto mais a luta se alongar, melhor pra ele. Em águas profundas, também o vejo afogando o irlandês. Mas no final das contas, ainda acho que McGregor será favorito caso esse duelo for confirmado. Talvez aí na casa de 60 a 40. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre esse duelo? Faz sentido? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. O último vídeo foi falando, cheguei um pouquinho atrasado, mas falei sobre o Garfinho na luta Dan Huck vs Paul Felder. Aposentaram o Paul Felder, rapaz. Vocês conferem tudo clicando no vídeo aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.